E aí, esse é o Rango, eu sou o Tateu, e a receita de hoje é o macarrão com cheddar. É uma receita tradicional americana, ela aparece até em alguns seriados aí. É bem bacana. Eu conheci o meu irmão uma vez, veio dos Estados Unidos, ele trouxe os macarrõezinhos com creme que a gente fazia com cheddar. Era bem legal, eu vou tentar copiar ela hoje aqui, então é isso, o macarrão com cheddar hoje aqui no Rango. 2 xícaras de macarrão, 30 gramas de queijo parmesão ralado, 150 gramas de queijo cheddar, 3 quartos de xícara de leite. Então pra começar, é o normal aí, o que você faz no seu macarrão, eu costumo fazer com uma pitadinha de sal na água, e um fiozinho de azeite, tem gente que coloca óleo, tem gente que não coloca nada, porque faz com outra massa, porque não quer... Eu faço assim. A hora que essa água começar a ferver, a gente vai colocar o macarrão. Nesse macarrão que eu tô usando aqui, tem um segredo, eu tô usando um pene, esse ele é mini, ele é bem pequenininho. Se vocês conseguirem olhar, ó. Ele é bem pequeno, chama piccolo esse tipo de massa. Tem vários, vários tipos de macarrão. Eu tô fazendo ele porque eu conheci essa receita com um macarrãozinho pequenininho assim, ele cozinha mais rápido, ele leva uns 6 minutos pra cozinhar, então é mais fácil de fazer com esse macarrão. Se você não conseguir achar ele aí, faz o macarrão normal, dá na mesma, só explicando o macarrão que eu tô usando. Começou a ferver? Essas duas xícaras de macarrão aí. Dá uma mexida pra soltar. Essa massa fica pronta em uns 6 minutos, igual eu falei, a hora que tiver uns 4, 5 eu já vou olhar, porque ela ainda vai gratinar, então ela continua dando uma cozinhada no forno depois. Vou tirar ela naquele ponto al dente aí um pouquinho antes. Enquanto o macarrão cozinha aqui, eu vou colocar aqui os nossos 3 quartos de xícara de leite. E aqui no leite a gente vai colocar todo o nosso cheddar aí. Pode colocar inteiro, pode cortar. A gente vai derreter esses cheddars que também serve pra fazer lanche, eu vou colocar ele em uns lanches mais pra frente. Mas ele vai ser aí o molho ideal aí pro nosso macarrão. É isso, a gente vai colocar todo o cheddar aí e fazer o molho. Colocou o cheddar aqui, a gente vai derreter ele nesse leite quente aqui. Se ficar muito grosso, a gente coloca um pouquinho mais de água, mas geralmente é a quantia certa aí. Fogo médio aí pra deixar ele derreter devagar. Nossa, o cheddar já derreteu aqui. O ponto é esse, vamos desligar o fogo. Esperar o nosso macarrão. Então ó, já deu 5 minutos que o macarrão tá aqui. Ele ainda não tá cozido no ponto certo de comer, ele tá bem al dente. Só que como vai pro forno ainda, eu vou tirar. Vou escorrer esse macarrão. E agora é a polêmica, né? Tem gente que fala que não gosta, que não pode colocar água. Só que é o seguinte, essa água é a água que vai parar o cozimento do macarrão. Se eu não colocar água fria agora, ele continua cozinhando, eu perco esse ponto que eu quero. Então se o macarrão, você quer deixar ele cozinhando mais um pouco, na panela você não dá esse banho de água fria. Se você precisa do ponto dele, você precisa desse banho de água fria pra ele parar de cozinhar. Agora, macarrão, uma travessa. Nosso molho com cheddar. A gente vai misturar isso. Jogar nossas 30 gramas de queijo ralado. E vai pro forno alto agora, pra gratinar. Vou colocar ele no forno, que já tava pré-aquecido aí, faz uns 5 minutos que eu liguei. Eu vou levar isso pro forno agora. A gente vai tirar quando ele já estiver começando a gratinar aí. Vai dar ou colocar no ponto que quiser. Tá no forno, agora a gente volta pra ver ele pronto. Ficou pronto o nosso macarrão. Vou pegar aqui. Não tem como não ficar bom, né? Vamos ver como é que ficou. Ficou muito bom. Muito gostoso. Fica bem com o gosto do cheddar mesmo. Vale bem a pena fazer, é muito fácil. Faz aí. É isso aí, mais uma receita pronta aqui no Rango pra você. Mac and Cheese aí, macarrão de um cheddar. Muito fácil. E essa receita além de fácil, ele é muito legal. Se você vai receber algum amigo em casa aí, quer fazer alguma coisa diferente, faz um macarrão desse aí, que é bem legal. Já sabe, aqui na tela tem link pros vídeos anteriores. Clica aqui, se inscreve. Avisa os amigos que a gente tá fazendo coisa legal por aqui. Valeu, esse foi o Rango. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.